Foi um sucesso o primeiro evento do projeto Link-EU, promovido pela Comunidade Intermunicipal do AVE, em parceria com a Associação Europeia Ruraner, cofinanciado pela União Europeia. Durante dois dias, Guimarães foi palco da iniciativa que visa celebrar a resiliência dos territórios rurais, promover a cooperação a longo prazo e construir uma narrativa partilhada das comunidades rurais da União Europeia através da organização de quatro eventos principais em toda a Europa Rural. O primeiro realizou-se na cidade de Berço e os próximos terão lugar em França, Espanha e Hungria. Estiveram presentes na iniciativa mais de 30 pessoas, oriundas da Roménia, França, Espanha, Grécia, Chipre, Hungria e Portugal. Os participantes estiveram reunidos no primeiro dia no Laboratório da Paisagem, numa sessão que contou com a participação da Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Adelina Paula Pinto, da Secretária Executiva da CIM do AVE, Marta Coutada, o representante do Presidente da Ruraner, Giorgio Stergio, entre outros. Através de workshops, reuniões de especialistas e divulgação de boas práticas, o Link EU tem por objetivo melhorar o conhecimento das políticas da União Europeia por parte dos cidadãos e das autoridades locais. O desenvolvimento do projeto envolve técnicos, associações locais de territórios rurais, autoridades locais, cidadãos e organizações, especialistas, académicos e decisores da União Europeia e nacionais. Marta Coutada, primeira secretária intermunicipal da CIM do AVE, deu início aos trabalhos com uma mensagem de boas-vindas. Seguiu-se Adelina Paula Pinto, Presidente do Laboratório da Paisagem, em representação de Domingos Bragança, Presidente do Município da CIM do AVE, que referiu que Guimarães é uma casa de conhecimento e com muita potencialidade para crescer. A intervenção de Giorgio Stergio, da direção da Ruraner, foi pautada pelo entusiasmo de estar numa cidade com preocupações ambientais, referindo que são cidades como Guimarães que podem transformar cidades rurais em zonas adaptadas a um futuro sustentável. Na impossibilidade da presença da eurodeputada Isabel Carvalhais, Marta Coutada leu a mensagem deixada pela deputada do Parlamento Europeu, onde salienta a necessidade de uma reviravolta nos meios rurais e afirma ser necessário mais investimento. A secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, também participou na sessão de abertura através de vídeo, onde falou sobre a importância das zonas rurais e das mais-valias da sua preservação. O engenheiro do ambiente da CIM do AVE, Tiago Val, apresentou o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas e Prevenção e Gestão de Riscos do AVE. Isabel Loureiro, coordenadora da estrutura de missão Guimarães 2030, avançou com o Plano de Futuro das Cidades Rurais. Deu a conhecer o percurso de Guimarães desde a capital europeia da cultura em 2012 e o que se tem vindo a fazer no sentido de criar uma ecocidade. Apresentou-se o Plano de Adaptação às Alterações Climáticas pela Céline Sanz, coordenadora europeia da Ruraner, e na sequência dessa apresentação foi sugerido um workshop entre os participantes para identificar pontos fortes, necessidades e boas práticas em questões de mobilidade no meio rural, de interdependências entre urbano e rural e o uso de recursos e a participação pública e participativa dos cidadãos. Seguiu-se a apresentação do Laboratório da Paisagem pelo técnico de Educação Ambiental, Guilherme Braga, onde estava incluído o Plano do que se pode visitar na Rota da Sustentabilidade na cidade de Guimarães. Deixaram alguns exemplos como a Montanha da Penha, Bacias de Retenção, Academia de Ginástica, Hortas Pedagógicas, Veiga de Creixo Mil, Parque da Cidade e Coros. Depois de ficarem a conhecer as zonas de interesse, onde em cada local houve uma explicação sucinta das suas funcionalidades, o transporte foi assegurado por um autocarro 100% elétrico dos cerca de 30 que circulam pelo concelho, a fim de conhecer a cidade e a cultura local e trocar experiências e boas práticas. O roteiro proporcionou uma mensagem clara sobre as necessidades e potencialidades das comunidades rurais. O segundo dia de trabalhos realizou-se no Museu Alberto Sampaio e promoveu o encontro de membros da rede Ruraner para preparar o futuro, onde estava incluído o próximo evento do projeto Link EU, que será em França no final deste ano, e onde foi possível debaterem-se as perspectivas e projetos concretos entre os participantes. Um encontro onde prevaleceram as sinergias criadas pelos países representados por membros de câmaras locais, que se fizeram representar por técnicos e respectivos presidentes das instituições. Guimarães foi o palco de novos projetos e cooperações, onde também houve várias intervenções via Zoom durante a sessão. Por fim, o restaurante de cor de tangerina proporcionou uma experiência gastronómica aos cerca de 30 participantes, que tiveram o privilégio de acoçar o palato com sabores distintos. Este momento foi ainda pautado pela performance artística do músico Daniel Pereira Cristo, que fez uma apresentação de instrumentos tradicionais e deste modo deu a conhecer serenidades da música tradicional da região do Minho.